A realidade do pós-pandêmico É assustador nessa questão Falo pela nossa região Mas a pandemia foi uma virada de chave Porque Antes eu tentava vender A parte jurídica consultiva Para as empresas, não só para a pessoa física Para a pessoa física já até acontecia De conhecidos me procurarem Antes para optar pelo regime de bens Ou para se proteger Porque tal parente estava prestes A falecer e a ter problema com herança Com o primo que encheu o saco Isso a pessoa física já tinha Um pouco dessa imagem Agora a pessoa jurídica ou empresário Ele só foi valorizar o advogado consultivo E não só de ação judicial trabalhista Na pandemia Que veio a suspensão do contrato de trabalho E a gente precisou interpretar A lei e o contador não soube Responder o que ia fazer Porque o empresário busca só o contador Nessas horas consultivas Não soube o que fazer Assim como a pessoa física Que precisou renegociar o contrato de aluguel E também precisou dessa parte Interpretativa das leis E os nossos colegas Raros foram os que meteram as caras E falaram Não, eu acho que é isso e aquilo Porque vem o juiz A jurista Não deu tempo de ter jurisprudência Uma novidade, né? Para todo mundo Pega todo mundo de surpresa Então precisou pegar aqueles advogados Que gostam de inventar uma tese De interpretar a lei É verdade Foi uma virada de chave Eu vou te falar Na pandemia mesmo No auge da pandemia Eu Que a gente ficou nas nossas casas Trabalhando de camisa e chinelo e bermuda Eu vou falar que eu cheguei a trabalhar facilmente Umas 13, 14 horas por dia Facilmente Porque é só fone de ouvido Telefone Falando com RH E tentando entender Você falou tudo Tentando entender E tentando salvar a empresa Justamente porque Eu preciso mandar esse povo para casa Como é que eu vou fazer? Então eu acho que foi a virada de chave Não tenho dúvida E muitos advogados Entregaram seus escritórios E se foi ficar autônomo Ou foi ser o Uber Ou entregador O que a gente conhece E não só advogado Engenheiro Essas profissões Que são mais Profissionais liberais Que são mais comuns Todo mundo foi para meios alternativos Inclusive a produção de conteúdo Foi aí que começaram a inventar Os canais no YouTube Os perfis no TikTok Do aponta aqui Aponta ali Do artigo Essa sempre foi uma pergunta Que me faziam nas palestras E aí? TikTok pode ou não pode? Eu falei Claro que pode Claro que pode Porque se você está fazendo conteúdo Se é conteúdo Se você não está escrachando Claro que pode O que não pode É você Ostentar E o ostentar ainda? Porque essa ostentação Deu É Da Deolane Eu queria saber o que você acha Falou muito essa questão Não E o próprio O próprio provimento Quando eles Soltaram Foi no ano passado Ou retrasado? Foi no retrasado? Agora não lembro Quando eles soltaram Essa questão da ostentação A UAB foi mal interpretada O Conselho Federal E depois eles arrumaram Porque a ostentar Vira infração disciplinar Não é isso que a UAB quis dizer Mas deveria ter dito melhor A ostentação Que ela quis dizer É o seguinte É Ó Eu sou advogado Pica Porque eu ando de Ferrari E o que tem a ver Uma coisa com outra Mas o leigo É se você vincular Tá vinculando Entendeu? Então ele pega lá Mais um dia Seja advogado Que você conquista isso É Porque o que o pessoal brigou Então gente Eu tô em Paris Eu não posso postar Que eu tô em Paris Porque isso é ostentar Não gente Não é isso É a questão do seguinte Ó É Me contrata Que eu sou advogado Da Dos carros italianos Ou me contrata Porque eu sou Então você Você acaba fazendo uma alusão Uma referência ao seu nome A uma grande marca É E o leigo acha Eu vou contratar esse cara Porque esse cara Só tem isso Porque ele ganha tudo Então Você acaba ostentando Pra vender a tua imagem O que não é a verdade É Mas como que você controla isso No mundo capitalista Luiz? Então É Aí que eu falo Menos é mais É a hora que você tem Por isso que você tem que discutir Sobre marketing jurídico E por isso que você tem que Jogar Mas conforme as regras Você vai ostentar Só que a ostentação Você não vai fazer uma alusão O cara tá vendo Que você tá entrando Num negócio diferenciado Ele vai entender Putz Esse é um advogado Que tem grana Meu Esse é um advogado Que tá bem no mercado Mas você não precisa Ser tão explícito A ponto de mostrar O cavalinho No Ou falar É Você entende? Falar Sim A pessoa tá vendo Que você tá lá A pessoa tá vendo Que você de fato Tem um Você tá na Disney Sei lá Mas isso não é Isso daí não tem como Não tem como É que nem outras Na pandemia estourou muito Aquela coisa também De trading De investir Em day trading Em swing trade Que é aquelas aplicações Na bolsa e tal E aí tinha muito Merchant Muito marketing Que colocava a foto Do cara dirigindo Um jaguar E escrevendo assim Tipo Em três meses Fui do zero Ao cem mil Fazendo isso Isso daí É estratégia de marketing É essa estratégia Que não pode ser usada Pelo advogado Não porque Não que o advogado Não possa Expor a realidade Que ele vive Porque assim É inevitável As pessoas ligarem Dinheiro com sucesso Com qualidade É inevitável Eu não vou citar Nomes Não vou citar marcas Porque pra Eu não me complicar Ainda tô na frente Do presidente da UAB Que pode me enforcar Aqui Não vou citar Presidente da UAB Você até pode Se eu tivesse no ano passado Como presidente do TED Que isso ia me complicar Não, mas vai que você puxa um fio Aí Sei lá O presidente da UAB Cheio descontado Tem um escritório muito grande Em São Paulo Que é um dos três Mais famosos Do Brasil A primeira vez Que eu peguei uma ação Contra eles Ficou assim Meu Deus Eu tava Até que eu Era sozinha No meu escritório Como a maioria No começo de carreira Falei assim Nossa Eu vou enfrentar Um peixe grande Hoje Hoje Se eu pego Esse escritório Eu dou risada Porque vira copicola Luiz É a minha impressão Eu nem sei De quem esse escritório Você tá falando Mas com certeza Eu deduzo sim O sabonete Você deduz O que eu tô falando É, não sei Não tenho nem ideia Mas de verdade De verdade O escritório Que você Que você faz A tua peça processual É É É a É a qualidade Não tem jeito É Quantas vezes Eu não peguei Peça processual De grandes empresas Quando a gente processa Independente de qual seja a área Cara No meio da peça Tem um tópico Que nem consta No meu pedido Ele tá rebatendo Um tópico Que nem consta Seja uma hora extra Que eu não pedi Ou seja Alguma Alguma indenização No cível Que eu nem pedi Tá lá Mas não precisa ir muito longe É o copicola mesmo O próprio juiz Já aconteceu isso Uma vez eu entrei Com uma ação De cobrança Aí na hora Que foi fazer Porque pra quem não sabe Na decisão Na sentença Eles fazem um resuminho Antes O relatório Aí trata-se De ação de guarda Eu Onde que isso é uma ação de guarda Fiz os embargos Semana passada Embargo de declaração Da sentença Que é exatamente isso Ele se reporta Ao meu cliente Como uma 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 instituição Educacional E na verdade Meu cliente Vende ferro e aço Fala Ó Tem Estou embargando Que tem alguma coisa Errada aí Na tua sentença Por isso que a gente Briga pro pessoal Evitar uma ação judicial Porque o judiciário Tá tão abarrotado Que isso daí É algo inevitável De acontecer Não que justifique Não Acho que não Nunca justifica Mas é verdade Eu acho que A primeira coisa Que o advogado Tem que fazer É falar pro cliente Primeiro Evitar Evitar não Recusar A aventura jurídica Recusar Você tem que falar Não Isso aqui Eu não vou entrar Você tem que ter Essa liberdade Ah mas ele quer Então você vai Contratar outro Eu não faço Mas você também Tem que deixar Muito claro Que se você tem Uma mínima possibilidade De aventar um acordo De um mínimo Procurar a parte contrária Pra isso Aí deveria ser Obrigatório Que nem lá nos Estados Unidos Deveria Você deveria ter Uma comprovação De que você tentou E teve as portas fechadas E ter uma breve análise Se aquilo é caso Pra uma ação judicial Ou não Porque fica dependendo Do crivo do advogado Quantas vezes A gente não abarrota A gente não vê O judiciário abarrotado Com coisas que Talvez não São nossos colegas De profissão Que vivem em função Da sucumbência Da famosa sucumbência É mas não vem Não é assim que vai vir É que O que que eles fazem Eles cobram Um percentual do sucesso Como sucumbência Desde que tenha um mínimo Eles sabem Que a ação é falida Eles vão receber o mínimo E dane-se o cliente Infelizmente Todo prestador de serviço Não é só advogado Todo prestador de serviço Tem os bons E tem os ruins Isso é geral Nós estamos falando Num universo De quantos mil Quantas centenas De milhares de advogados A gente tem Estamos chegando Em 500 mil O número da carteira Quantos advogados Então a chance Chegou meu Agora eu não falo mais Agora vai só ouvir Pra comer Manda ver Fala você Eu vou ficar só Olha Quantos mil Tem aqui no ABCDM Que que é que você falou? ABCDM Santo André São Bernardo São Caetano Diadema Mauá Ribeirão Pires Rio Grande da Serra Nossa senhora Rio Grande da Serra Pertence a Ribeirão Pires Eu vou te falar Que somando Todas as sessões A gente está Cerca de 23 a 24 mil Advogados inscritos É muita coisa São Bernardo São Bernardo está com Cerca de 7 mil Santo André também Tem bem próximo disso Em percentual de população Você lembra quanto? Mais ou menos? Advogado por população? Na nossa região Não lembro É... Deve até ter trazido Essa informação Pra você Dá um chute Não Eu vou falar besteira Eu vou falar besteira Mas assim A nossa região É uma das mais Populosas Em termos de advogado Assim De região mesmo Porque a gente tem Tem a região do Alto GT A gente tem a região do Litoral A gente tem muito Advogado inscrito E lembrando gente Que a gente falando isso Não quer dizer Que a gente está desencorajando Os jovens Que querem entrar na advocacia Porque Ai o sistema está barrotado Não cabe mais nenhum Advogado no sistema Muito pelo contrário Pelo amor de Deus Se formem E virem bons advogados Porque o que está faltando São bons advogados Não é advogado por advogado Aí entra uma outra polêmica Que eu quero te pegar Aí pronto Lá vem ela Mas falando rapidinho Eu estava hoje Falando com um amigo O doutor Carlos No cartório Encontrei com ele No primeiro cartório Aqui perto E nós falamos exatamente isso Que a advocacia É uma Ah porque eu estava vendo Lendo as profissões Que vão ser extintas A médio e longo prazo A advocacia jamais será extinta A boa advocacia Ah não Mas é sempre Isso daí Geral Eu acho que o pessoal Está cada vez mais aguçado De estar mesmo Indo atrás de informação Eu acho que o advogado O advogado Que nocego Picareta Não vai ter vida longa Não vai ter Nem o copia e cola Porque copia e cola Por copia e cola Então aí nós falamos sobre isso Olha eu ainda comentei Talvez o que a gente passe Por uma revolução E eu não vejo isso Como um bom Uma boa revolução Mas talvez aconteça isso Na advocacia É a inteligência artificial Sim Porque a gente já Nessas feiras Fenalol Essas feiras jurídicas Eles já estão trazendo Algumas coisas Da inteligência artificial Que é o copia e cola Mas aí você só coloca os dados Não, mas a parte estratégica A inteligência não faz Exatamente Não tem jeito O advogado não vai É uma profissão Que não tem como Um bom advogado Ele não é um bom advogado Porque ele encontra Uma boa decisão Uma boa jurisprudência É porque ele constrói Um bom raciocínio Ele que faz Não é? Sim Inventa tese Ou até que não precise Inovar teses Ele liga As jurisprudências E isso não vai ser substituído Agora Procurar Jurisprudência Criar contratos Padrões Isso daí É uma coisa Que o advogado Quer copia e cola Cabeça aqui Presto Vai rolar Não vai Não vai Então assim Falo Faço Minhas As suas palavras Façam direito Sou super Sou muito animado Com isso O pessoal fala Você vai falar Pro teu filho fazer direito Com certeza Vou falar Eu não vou falar Pro meu filho fazer Direito não é uma faculdade Obrigatória Pra todo mundo Antes de fazer Qualquer outra coisa Muitos amigos meus Que já se aposentaram Que Sei lá Fizeram administração De empresa Engenharia Eles vão fazer direito Fazem com Pé nas costas É Mas aí A gente colocando isso Na escola A pessoa pode pensar Em fazer a advocacia Só quando ela quiser Realmente Prestar um concurso Ou ser advogado Ou ser professor De direito Porque a parte De direito material Que é útil Pra todos Deveria ter na escola Com isso Não é um concurso Não é um concurso Que não é um concurso A pessoa pode pensar Que não é um concurso Que não é um concurso Ou seja